Parece, mas não é. Estes não são apenas containers, mas áreas de simulação adquiridas recentemente pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Os jornalistas foram convidados para conhecer e fazer uma simulação na estrutura recém-adquirida. Mas antes, é preciso se equipar. O equipamento completo pesa, em média, 24 quilos. Nós vamos conseguir reproduzir dentro do simulador as condições de um incêndio em compartimento, incêndio dentro de uma edificação, mas de forma segura. Então, nós vamos reproduzir as fases de desenvolvimento do incêndio, os fenômenos de ignição da fumaça, que são fenômenos que a gente chama de comportamento extremo do fogo, rollover, flash over. Então, vamos conseguir simular isso lá dentro, você vai poder experimentar isso lá dentro, só que de forma segura. Neste espaço, os militares poderão intensificar os treinamentos e se prepararem para incêndios em ambientes fechados. É o que a gente quer propiciar aos bombeiros, experiência de fogo antes de combater o incêndio, para que eles consigam ler o incêndio e reconhecer os sinais que indicam os riscos desses fenômenos acontecerem, prepará-los para reagir ou mitigar esse risco com as técnicas que a gente ensina. Depois da explicação teórica, chegou a calorosa simulação. Para não danificar nosso equipamento, o cinegrafista não pode entrar no container. Mas com as poucas imagens que foram feitas, já dá para ter uma noção quente do processo. Muito calor e muita fumaça. Se já é assim do lado de fora, imagina do lado de dentro. Parece que você está numa sala de cinema 3D, mas sem o ar-condicionado. E ao invés dos óculos, respiração artificial. É o trabalho bonito, relevante, árduo e perigoso, desempenhado diariamente por homens e mulheres do Corpo de Bombeiros. Quando a gente fechar as portas, a parte de baixo da camada de fumaça vai descer até aqui. O foco vai creptar muito fracamente. A luminosidade do foco praticamente vai sumir. Então eu vou comandar a abertura de portas e de chaminé. Com o ingresso de ar, o ar vai direto para o foco. A luminosidade vai aumentar, porque a queima vai estar aumentando. Depois de quase 20 minutos de uma sauna sem eucalipto, a simulação acaba e a minha energia também. Que é revigorada com um banho de mangueira. Na verdade, o banho é para tirar as sujeiras do incêndio. A ideia é essa mesmo, para que os bombeiros, ao serem treinados, é que eles experimentem o que é o incêndio em compartimento. Para quando forem combater um incêndio de verdade, eles já têm isso na memória. Então não tem o elemento surpresa, não tem a surpresa do calor, não tem a surpresa do comportamento do incêndio. E eles têm aquele ferramental na memória para poder puxar sobre como agir, no caso deles se depararem com fenômenos desse no incêndio real. Quem sabe, depois de uma simulação como essa, eu já não esteja preparado, apto para assumir uma nova função. Bruno, já posso me apresentar no batalhão semana que vem, depois do ano novo? Depois de fazer a barba, pode.